2 Quelo ser Matos niger Matos, Baby Matos E só falsidade Matos Matos niger Matos Se verdadeira Matos niger Matos niger Matos niger Para na vela epla Matos niger Matos niger Matos niggas, Matos niggas, Matos niggas, Matos niggas é só falsidade Matos niggas, Matos niggas, Matos niggas, Matos niggas cai na realidade Matos niggas, Matos niggas, Matos niggas, Matos niggas pra dar velho empate Matos niggas, Matos niggas, Matos niggas, Matos niggas Tô no bloco e caminhada só pra louca No bloco de chito e no cara boca Não sou do Barça, ganhou não encosta Tô barra, faca, é uma marca antiga Então não cabe em duas meia-volta Amar não é bom, deixa isso pra cotas Um esproco só contando em dota Seu veterrâneo, isso tá triste E esse rap é mesmo na masmorra Agora quer dizer que tá fixe Esquece mano, nem tu ajo nada Manda para o beat tá quente Aqui não para o árvore a mancada É só falsidade na quebrada É só falsidade na quebrada E esse rap é daqui da minha banda Porque tão fecho e tão opone Agora só de forma tem grado Ramos com sonho e imaginários Pra mim isso tudo é engraçado Vocês são palhaços sem sumários Meu pai é foda mano nesse sic Então calma calma não compara Matos niggas, matos niggas, matos niggas É só falsidade Matos niggas, matos niggas, matos niggas Matos niggas, matos niggas Matos niggas, matos niggas Quando matos niggas, só falam a verdade Nessa sociedade Niggas não tem nada pra dizer no rap Só conta anedota, pra dizer que são bad Nigas vivem na miseira Mas dizem que vivem no luxo Nigas no cubico, não comem Mas dizem que aqui são bebuchos São intrusos, só compram cinco no caixa Dizem que estragaram o aparelho São bruxo, dizem que tem, ama e não tem Me chama modelo O maluco do black O pesadelo Vocês Tem Mine Vocês Não tem Bitches Vocês Não tem Cabos Vocês Não tem Sué Não dizem que não tem niggas Dizem que vivem Não tenta só cantar palhaçada Porque a força música vai ficar-se bem Seja como eu Seja humilde também Só quero ter estudo dentro do meu quarto Pama desses macacos Pali desse em pedaços Desses macacos Matos niggas, matos niggas, matos niggas, matos niggas É só falsidade Matos niggas, matos niggas, matos niggas Matos niggas, cai na realidade Matos niggas, matos niggas, matos niggas Matos niggas, vai na velha empate Matos niggas, matos niggas, tchai Matos niggas, matos niggas Matos niggas, matos niggas, matos niggas Matos niggas, é só falsidade Matos niggas, matos niggas, matos niggas Matos niggas, cai na realidade Mate niggas, mate niggas, mate niggas, mate niggas pra navela empate